Você viu só que amor, nunca vi coisa assim Passou, nem parou, mas olhou só pra mim Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar Olha, é como o verão, pente o coração Volta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem esse mano olhar E vai ver, tem que ter, nunca tem que amar Hoje sempre diz que sim, já cansei de esperar Não parei de dormir, só pensando em me dar Peço, mas você não vem Não parei de dormir, só pensando em me dar